Música Música Cada... Música IAAAA Música Aaaaaaaa Tá travando a perna Vou frisar, vou frisar Aaaaaaaaaaaaaa Sim Agora bota a chuva da simetrofia aqui dentro da... Faz a vida? Pode falar que não está deslizando? Ah, Jesus! Foda-se! Foda-se! Ah! 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 Está parecido! Vai dar mais um, vá! Estás vindo com essa cara de quem vai dar? Au! Ah! 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 Obrigado.